Eu tenho um pai Muitos me conhecem pelo nome Muitos me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou a luz do fim do túnel É sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Com profundidade na intimidade E se perdoar, reforçam a mão Não preciso te informar Diga Eu quero intimidade, eu sou teu pai É só chamar Não é sobre Ele, Jô Então chame por Ele Chame por Ele E se precisar É só chamar Não preciso te informar Diga Eu sei Eu sei Pode ser de madrugada, qualquer hora Qualquer hora É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar Vai, 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 vai Eu sou teu pai É só chamar Levante a voz Diga Eu sou teu pai É só Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai Eu sou teu pai E não preciso te informar Eu sou teu pai Eu sou teu pai Eu sou teu pai Após Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai Eu quero intimidade, eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religião Cortaram A árvore cheio de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore contada Novamente crescerá O cheiro das águas Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a negar Vai ser tão lindo Minha última palavra Minha última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Alguém diz O que Deus diz O que Deus diz A água é Deus O que Deus diz Vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Dizendo Eu fui uma árvore encolhada Mas há O cheiro das águas De Deus minha vida Restaurar E aí? Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sob a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore encolhada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceria Na terra só raiz Ou se o seu tronco morreu Ou se o seu tronco morreu Ou os obras de Deus Que diz Ainda há esperança A alegria Vem chegar Acredite E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água Está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Dizendo assim Eu fui uma árvore encolhada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Você vai dizer isso aqui Eu fui uma árvore encolhada Eu fui uma árvore encolhada Mas há o cheiro das águas Vi meu ministério Deus levantar Eu fui uma árvore encolhada Mas há o cheiro das águas Na minha saúde Deus tocar Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui uma árvore encolhada Mas há o cheiro das águas Vi minha família Deus salvar Quer ouvir a voz de Deus? Ei! Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalando Eu tô criando Tô te contando E o resto é verdade Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor? Uh! Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou Cuidar Quem acredita nessa palavra Dá um prato de vitória Tem dias que o dia acorda Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Por quê? É assim ou não é, São Luís? Hã? Em dias de guerra Não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo Na peleja E a calma Insista São dias Levanta a tua voz Levanta as tuas mãos Também diga Mas eu Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar A pressão ia aumentar Mas eu te dei uma notícia Quanto maior é a guerra Maior é a vitória Quem recebe? Eu tô cuidando Eu tô ferrando Eu tô ferrando Eu tô ferrando Eu tô acabando Eu tô ferrando Eu tô se focando O resto é detalhe Eu tô cuidando Parindo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é vencedor Sem suas galas pra brincar Mas fique sabendo Que durante estes dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante estes dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu sinto tempo e nada Tira Mas eu Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar A pressão ia aumentar Quanto maior é a guerra Maior Levanta tua mão lá em cima Lá no terceiro andar Que o teu pai quer falar contigo nessa hora Levanta as tuas mãos E receba a sua palavra Eu te trouxe até aqui Será que você se esqueceu Eu peço Declarei O meu caminho é maior que o seu Então levante a cada mil E não vou te apresentar Não risque nada do meu bem Porque eu sou fiel Declarei Declarei Quem começou a palavra Ele é o meu irmão Aleluia No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe seus Sua palavra não vai passar Porque nós Só quem já provou da fidelidade Declarei E depois se arrependeu Passe seus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Faz fiel é Deus Fiel é Deus Diga Que não falha Não falha Você é o seu Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque Ele se enreve Já prepara o coração Pra ver Deus Pra ver Deus completar Que Ele começou E você vai cantar Declara comigo Quem começou a palavra Quem começou a palavra Quem começou a palavra Sua palavra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel Quem começou a palavra Quem começou a palavra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Faça o seu Sua palavra não vai, não vai Porque nós Mais fiel que um Deus Nunca ouve Diga E jamais Só quem já aprovou da fidelidade de Deus Quem começou a aprovou da fidelidade de Deus É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Aleluia! Glória a Deus! Quantos ainda esperam por esse grande dia Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo é te ver com os anjos Sei que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Ruas de ouro Por onde eu vou andar A sua glória Não dá pra comparar E a igreja Ao rei vai celebrar Que está tão perto esse dia Vou poder te abraçar O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo Aleluia! Aleluia! E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia! 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 De ouro, por onde eu vou andar? A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar Quem vai? É quem vai te ganhar O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo, aleluia Diga! O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo, aleluia 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 Eu faço parte dessa geração Se você faz parte levante a mão Levante a mão e diga Somos a geração Somos a geração Que espera a sua volta Rei da glória Somos a geração Que busca Que a sua face E te adora Somos a geração Do arrebatamento Enquanto este dia Enquanto este dia Não chega Traz o avivamento Amor Amor E traz o avivamento Amor E traz E traz o avivamento Quem deseja? Amor 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 Será tão lindo E ali mais uma Amor a Deus Será tão lindo Mais uma vez, mais uma vez O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia E ali mais uma Amor a Deus Será tão lindo Aleluia Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Eu vou Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu vou 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 Aleluia Na língua tua honra Ele será Dão lindo Aleluia O encontro do noivo com a igreja será Dão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será Quantas vezes planejei Em abrir mão de tudo Na verdade eu até deixei As minhas redes para trás Mas não me conformei E decidi tentar um pouco mais Me responde aí Como alguém que já tentou Todas as possibilidades Ainda não desanimou E nem deixa a fé morrer Isso é um mistério Que só o céu sabe responder Sabe o que é? É que há um renovo Pra cada dia Uma misericórdia A cada mãe Que me encontra E me abraça O segredo de eu não parar É a tua graça E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja se desgasta Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Dia após dia Uma misericórdia Uma misericórdia Pra cada mãe Que me encontra E me abraça O segredo de eu não parar É a tua graça Levanta as mãos Levanta as mãos E diga Eu sei Que eu estou aqui Porque Ele me sustenta Porque Ele me impulsiona Que eu estou aqui Que eu estou aqui Que eu estou aqui Que eu estou aqui E mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo amastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo amastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Eu vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E é forte E é forte E é forte Estou de pé E hoje eu estou de pé Eu sei Que é o seu segredo Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia E por isso Eu ainda estou de pé Embora o Deus tem E hoje Esteja a se desgastar Em meu interior Eu estou sendo renovado 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 Isso daqui é a resposta Para todas as vezes que você disse Senhor Senhor É a última vez que eu tento E quando menos esperou Já estava insistindo de novo Acreditando de novo Já aconteceu isso? Por que? Nem você sabe Por que é que você não parou Já que tinha todos os motivos Aí Deus está falando É que o seu interior Está sendo renovado Quando Valesca? Quando? Dia após dia Dia após dia Dia após dia Hoje Ele te renova Amanhã Ele te renova Semana que vem Ele te renova Amanhã Ele vai continuar Ele vai continuar te renovando Olhe para alguém que sai do seu lado E diga Você não vai parar Não é porque você é bom o suficiente Diga Mas é porque Ele te renova Ele te renova E quando você pensar Que está fraco O poder dEle Se aperfeiçoa na tua fraqueza Diga ao fraco Eu sou forte A Bíblia diz que Deus dá força ao cansado Não, não Você não entendeu Deus dá força ao cansado Deus dá força ao cansado Deus dá força ao cansado Eu não sei como é que você chegou aqui Mas o Deus que veio Hoje é que Ele veio pra te renovar Ele está dizendo Deus dá força ao cansado Oh, receba vigor Receba uma ingestão de ânimo E é por isso Que eu ainda estou vivendo E fora o meu segredo Está aí o segredo Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Dia após dia Dia após dia Eu sei que eu estou aqui Eu não vou sair daqui Encontrei o meu lugar Eu desejo é te servir Todos os dias da vida Faz em mim o teu altar Nada é mais importante Não há nada que eu queira mais Traz o céu Se não quiser faz a terra subir Com tua glória envolve-me Peça pra Ele, vai Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflama Esse lugar E quem deseja Pode levantar a voz e clamar Oh, Jesus Oh, Jesus Peça pra Ele Envolve-me 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 Sobra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito Peça com chuva Envolve-me 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 A minha alma Fogo no altar Não se apagará Diga Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflama Santo Espírito Sopra, sobra Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Vem, vem, vem E vem Inflama Inflama Só Ele tem poder de batizar com fogo E se você deseja Ser batizado com esse Espírito Saiba que Ele também é interessado Em lhe batizar com fogo Inflamar você Fazer uma tocha viva nas mãos dEle Então se arde esse desejo no teu coração Aonde você estiver agora Levante as suas mãos O mais alto que você puder Arranque lá da tua alma E diga Vem, vem, vem Amar E vem Inflama Todo esse E vem, vem, vem Isso, vai, vai, vai Isso, vai, vai, vai Inflama E vem, vem, vem Inflama Todo esse Mais uma vez, vai Mais uma vez, vai E vem Inflama Todo esse Gal Vai, 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 vai Amor Em Inflama a minha alma Com tua chama vem derrubar Fogo no altar não se apagará Inflama a minha alma Com tua chama vem derrubar Fogo no altar não se apagará Aleluia Fogo O Deus rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas Os serão fins canta Santo, Santo Incansavelmente Santo, Santo E eu Um homem tão falho E ti Em puros lábios O que o Deus tão grande Assim Viu de importante Em mim Peça pra Ele Então me toca Com essas Brasas do altar E me transforma Vem Me purifica Levante as mãos Levante as mãos Meu Deus Meu Deus Envia-me Oh E como dizer Não Para o Teu chamado Se me deixe um santo Para eu ser um santo Para eu ser um santo Para a Tua glória Somente para a Tua glória Então me toca Com essas Brasas do altar E me transforma Vem Me purifica Então me toca Com essas Brasas do altar E me transforma Vem Me purifica E Estar aqui Estou disponível Então Usa Peça, peça, peça Me fiz exclusivo Só pra Te Ser me Meu Deus Envia-me Como eu poderia dizer Como eu poderia dizer Não Como dizer Não Para o Teu chamado Se me deste Me revestiste de o céu Para ser usado Pra Tua glória Pra Tua glória Meu Deus Somente a Tua glória Somente a Tua glória Agora é Tua Agora é Tua Tua e demais Me dei Toda essa É Tua glória É Tua glória É Tua glória É Tua glória Geração eleita Vem para mim Vem para mim Sacerdócio Real Vem para mim Povo exclusivo De Deus Vem para mim Nasceu Santo Geração eleita Vem para mim Sacerdócio real Descobri Povo nas quais vivo de Deus Descobri Vai, vai Nossa santa, santa, santa Descobri Descobri Oh, amado Jesus Oh, Espírito Santo, Jesus Conta conosco, Jesus Envia-me Eu estou aqui Eu estou aqui pra ti Como dizer não Para o teu chamado Se me dê Descobri Para ser usado Pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Levante suas mãos lá em cima e diga isso Vai, vai Somente pra tua glória A glória é toda tua E de mais ninguém De mais ninguém Hoje e para sempre andei Pelos séculos dos séculos A glória é tua Tua Não importa O qual o teu sou A glória é tua A glória é tua A glória é tua É tua Somente pra tua glória 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 Sua boa obra é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que eu Nunca ouve, não haverá Medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus Dizendo, filho, espere um pouco E agora eu vou falar E ele me disse assim Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te aproximar E vou te aproximar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou uma boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele estela Por sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa linda outra Que ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou uma boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra Sua palavra não vai passar Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá Quem começou uma boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra Sua palavra não vai passar Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá Eu não haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve, não haverá É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe até Aleluia O Deus rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas Hoje será o fim escanto Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu, um homem tão falho E te Em puros lábios O que o Deus tão grande Assim Viu de importante Peça pra Ele Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Levante as mãos Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me Envia-me E como dizer não Para o Teu chamado Se me deixe o santo Para eu ser um santo Pra Tua glória Somente pra Tua glória Alguém deseja Alguém deseja Então me toca Com essas brasas Peça pra Ele E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas Do altar E me transforma Vem me purificar E eu Estou disponível Então usa-me Peça, peça, peça Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me Como eu poderia dizer não Como dizer não Para o Teu chamado Se me deixe Me revestiste de um santo Para ser usado Pra Tua glória Pra Tua glória Meu Deus Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória A glória é Tua Oh, diga Povo exclusivo de Deus Que diz pra Tua glória Levante a voz Sou santa Sou santa Sou santa Santa Santadinha Que diz pra Tua glória Que diz pra Tua glória Conta conosco Conta conosco Jesus Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Levante suas mãos lá em cima e diga isso Vai, vai Somente pra Tua glória A glória A glória é Tua A glória é Tua E de mais ninguém De mais ninguém Hoje para sempre eu dei Pelos séculos e séculos A glória é Tua Tua Não importa O qual o nome eu sou A glória é Tua A glória é Tua A glória é Tua É Tua 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 Digo Digo A glória é Tua Então vamos lá Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Oh, 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 oh Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalando Eu tô criando, tô te contando E o resto vai tentar que eu estou amando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é o vencedor? Uh, mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Quem acredita nessa palavra Dá um prato de vitória Tem dias que o dia acorda Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Por quê? É assim ou não é, São Luís? Em dias de guerra não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja E a calma Insista São dias Levanta a tua voz Levanta as tuas mãos também Diga Mas eu Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar A pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior é a vitória Oh, quem já sabe? Eu tô cuidando Eu tô treinando Eu tô treinando Eu tô treinando Eu tô acabando Eu tô treinando Eu tô te roubando O resto é detalhe Eu tô cuidando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que eu ensinou Sem suas galas pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu sinto teu cuidado Eu sinto teu cuidado Eu tira Mais Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar A pressão ia aumentar Quanto maior é a guerra Maior Levanta tua mão lá em cima Lá no terceiro andar Que o teu pai quer falar contigo Nessa hora Levanta as tuas mãos E receba o seu colado Eu te trouxe até aqui Será que você se esqueceu Eu peço Declarei O meu caminho é maior que o seu Então levante a cada dia E não vou te apresentar Não risque nada do meu bem Porque eu sou fiel Declarei Quem começou a palavra Ele é o meu irmão Aleluia No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe seus Sua palavra não vai passar Porque nós Só quem já provou da fidelidade Declarei E depois se arrependeu Passe seus Fiel Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Diga Que não falha Não falha Mas se despega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque Ele se engana Já prepara o coração Para ver Deus Para ver Deus Completar Que Ele começou E você vai cantar Declara comigo a salvação Que Ele começou A salvação A salvação A salvação Que é fiel Pra teres A salvação Que é fiel No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Mas o Deus A salvação Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel Sua palavra não vai passar Quem começou Quem começou Quem começou Quem começou É fiel É fiel Pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Faça o seu Sua palavra não vai passar Porque mais Mais fiel Que o Deus Nunca ouve Diga E jamais Só quem já aprovou A fidelidade de Deus Declara comigo a salvação Que ele começou A salvação Que é fiel Pra terminar O seu Que ele Na sua hora Ele tudo cumprirá Aleluia O Deus Rodeado de glória Eis adorar Eis adorar Vinte e quatro horas Os ser afins Canto Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho Um homem tão falho E ti Em puros lábios O que o Deus Tão grande Assim Viu de importante Em mim Peça pra ele Então me toca Então me toca Com essas Brasas do altar E me transforma Vem Me purificar Levante as mãos Levante as mãos Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Vivo Só pra ti Sem mim Meu Deus Envia-me E como dizem Para o teu chamado Se me deixe um santo Para eu ser um santo Pra tua glória Somente pra tua glória Alguém deseja? Então me toca Com essas Brasas do altar E me transforma Vem Me purificar Então me toca Com essas Brasas do altar E me transforma Vem Me purificar E eu Estou disponível Então usa-me Peça, peça, peça Me fiz exclusivo Só pra ti Sem mim Meu Deus Envia-me Como eu poderia dizer não Como dizer não Para o teu chamado Se me deixe Me reveste Exigiu o céu Para ser usado Pra tua glória Meu Deus Somente pra tua glória Somente pra tua glória Agora é cruz Agora é cruz Que lua e de mais ninguém Toda essa luz É pra tua glória 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 Geração eleita É pra tua glória 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 Somente pra tua glória Somente pra tua glória A glória é toda tua É pra tua glória É pra tua glória Hoje para sempre Eu andei Pelos séculos e séculos A glória é tua Não importa O qual o todo eu sou A glória é tua A glória é tua É tua Tua É pra tua glória É pra tua glória É pra tua glória Somente 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 pra tua glória Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em dias de guerra não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra a Ele quem está contigo na peleja E a calma Insista São dias Levanta a tua voz Levanta as tuas mãos também e diga Mas eu Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar A pressão ia aumentar Mas eu te dei uma notícia Quanto maior é a guerra Maior é a vitória Oh, oh, oh Quem já sabe? Eu tô cuidando 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 É detalhe Parindo aos pouquinhos Mas você vai chegar O que eu ensinou Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, ah, ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, ah, ah E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Oh, oh Eu sinto o teu cuidado Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tira Mais um Ei Ei Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar A pressão ia aumentar Ah, ah, ah Quanto maior é a guerra Maior Levanta a tua bola em cima Lá no terceiro andar Que o teu pai quer falar contigo nessa hora Levanta as tuas mãos E receba a sua palavra Eu não te trouxe até aqui Declarei Será que você se esqueceu? Eu peço Declarei Declarei O meu caminho é maior que o seu Então levante a cada dia E não vou te apresentar Não risque nada do meu bem Porque eu sou fiel Declarei Quem começou a palavra Ele é o meu bem Amém Amém No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Oh, oh Jesus Sua palavra não vai passar Por que mais? Só quem já provou da fidelidade Declarei E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Dizem que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Diga que não falha Não dá pra você ser Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque Ele é Deus Já prepara o coração Pra ver Deus completar Que Ele começou E você vai cantar Declara comigo seus Quem começou A boa hora Que é fiel Pra acreditar O Seu Deus E na sua hora Ele o mundo cumprirá Mas o céu Sua palavra Sua palavra Não vai Porque é mais fiel Quem começou Quem começou Agora É fiel É fiel pra terminar No seu tempo E na sua hora Ele tudo cumprirá Mas o seu Sua palavra Não vai 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 Porque é mais Mais fiel Que um Deus Nunca ouvi Diga Não vai Não vai Só quem já aprovou Da fidelidade de Deus Declare Declara comigo seus Quem começou A boa hora É fiel Pra acreditar O Seu Deus E na sua hora Ele o mundo cumprirá Aleluia Aleluia O Deus Rodeado Rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas Os serão fins Canto Santo, Santo Incansavelmente Santo, Santo E eu Um homem tão falho Um homem tão falho E te Em puros lábios O que o Deus tão grande Assim Viu de importante Em mim Peça pra Ele Então me toca Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem Me purifica Então me toca Com essas brasas do altar Levante as mãos Levante as mãos Espe aqui Estou disponível Eu então Usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me Oh Oh E como dizem Não Para o Teu chamado Se me deixa Santo Para eu ser um santo Para eu ser um santo Para a Tua glória Oh Somente Para a Tua glória Alguém deseja? Oh 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 Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem Me purifica Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem Me purifica Então me toca Com essas brasas do altar Estou disponível Então usa-me Peça, peça, peça Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me Envia-me Como eu poderia dizer Não Como dizer Não Para o Teu chamado Para o Teu chamado Se me deste Me reveste Exigiu-se Para ser usado Para a Tua glória Para a Tua glória Para a Tua glória Amém Somente Somente A glória A Tua Tua e demais Me dei Toda essa luz É pra Tua glória É pra Tua glória É pra Tua glória Jesus, sacerdócio real Jesus, povo exclusivo de Deus Jesus, levante as mãos Nosso santuário Geração eleita Jesus, sacerdócio real Jesus, povo exclusivo de Deus Jesus, vai, vai Nossa, santa, santa, santa Diga Jesus, eu fui Jesus, eu fui Oh, amado Jesus Oh, Espírito Santo, Jesus Conta conosco, Jesus Envia-me Eu estou aqui Eu estou aqui pra ti Como dizer não Para o teu chamado Se me dê Eu estou aqui para o seu estado Somente pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Levante suas mãos lá em cima e diga isso Vai, vai Somente pra tua glória A glória é toda tua E de mais ninguém De mais ninguém Hoje e para sempre Eu dei Pelos séculos dos séculos A glória é tua Tua Não importa O qual o teu eu sou A glória é tua A glória é tua A glória é tua A glória é tua É tua 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 Somente pra tua glória 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 Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que eu Nunca ouve, não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Preciso rabiscar Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz De Deus bradal Dizendo, filho Espere um pouco E agora eu vou falar E ele me disse assim Eu não Te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te aproximar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a palavra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel Porque é mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele estela Por sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus Pra ver Deus Completar Essa linda obra Que ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra Sua palavra Sua palavra não vai passar Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel Que ele Nunca ouve Não haverá Quem começou a boa obra É fiel É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra Sua palavra não vai passar Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel Que ele Nunca ouve Não haverá Não haverá Não haverá Mas fiel que o meu Deus Nunca ouve E jamais haverá Amém. 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 Preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou Teu Pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso te informar Diga! Eu quero intimidade Eu sou Teu Pai É só chamar Não é sobre religiosidade Então chame por Ele Chame por Ele E se precisar É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou Teu Pai É só chamar É só chamar É só chamar Eu sou Teu Pai É só chamar Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou Teu Pai Eu sou Teu Pai É só chamar É só chamar Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu sou Teu Pai Eu sou Teu Pai